Bom, então vamos lá começar aí mostrando algumas coisas que estão floridas hoje, né? Algumas plantas aí que estão aí floridas nesse momento, tá bom? Vamos lá? Deixa eu mostrar primeiro essa planta aqui, que esse daqui é um dengo, né? Essa daqui é só uma planta aí que eu tenho já há algum tempo e é uma planta aí que tem um... que é muito cobiçada aí no meio, né? Para quem gosta de micro-orquídeas, né? Esse daqui é o bubofilo policuloso, né? Então olha só, a floração dele aqui, olha, duas flores aqui e aqui ele está vindo mais duas flores, né? Ele tem um bubo, né? Na verdade, assim, o bubo dele ele nasce, né? Vem as folhas, aí depois caem as folhas e aí vem a floração, né? Então normalmente o bubo fica sem folhas, né? Na maior parte do tempo. Ele só tem folhas na época da sua brotação, da hora que... ao nascimento. Depois elas caem, o broto fica maduro, o bubo fica maduro e aí vem a haste floral e a floração. Como essa daqui, olha só. Muito bacana, né? Então ele é um verde, a sépala, né? Essa sépala superior aqui, né? Ela é toda listrada de vermelho e verde e as duas sépalas inferiores aqui, elas fazem uma sensimpétula só que ao contrário, né? Elas ficam inchadas para fora. Olha só, né? Então muito bacana, né? Muito lindo esse bubofilo. E é um bubofilo muito delicado, é um bubofilo que aí eu já digo, o cultivo dele é difícil, tá? Então não vou colocar que seja de médio, não. Ele é um bubofilo difícil. Então aí eu aconselho as pessoas a terem mais experiência. Mas é uma planta aí que é fantástica, fantástica, olha só. Então esse é o bubofilo policulosum. Bacana? Deixa eu colocá-lo aqui. Deixa eu mostrar aqui uma outra, Sknorx, né? Que pouca gente aí conhece, né? Essa daqui é a Sknorx paniculata, né? Olha só ela aqui. Não, então ela é branquinha, né? Então as flores mudam um pouco o colorido, né? Então ela já é branquinha, não é o rosa, o vermelho que a gente está acostumado a ver. Então essa daqui é a paniculata, né? Então a Sknorx paniculata, tá? É uma planta aí bem bacana também, diferente. E normalmente aí a gente, é uma planta não muito comum no cultivo também. Ainda no Brasil a gente não tem muitas, muitas plantas disponíveis para venda, né? Na verdade, né? Então é uma planta de difícil cultivo e o crescimento bem demorado. Mas muito bacana aí para a gente que gosta de micro, aí é uma planta bem interessante. Sknorx paniculata, tá joia? Até tem uma outra Sknorx ali, a Juncifolia, mas ela ainda não está aberta. Deixa para mostrar na semana que vem para vocês uma outra Sknorx também. Então essa foi a paniculata e depois eu vou mostrar uma outra semana que vem. Mostrar aqui uma outra planta que abriu essa semana também. Muito bacana, né? Então ela aí, para quem gosta de monopodiais também, olha só. Ela é uma monopodial, então ela lembra muito aí a Sendefandemia mitrata, né? Mas isso daqui na verdade é um rocoglossum, né? Então o nome do gênero é rocoglossum, tá joia? E essa aqui é a espécie Subulifolium, né? Subulifolium. Olha só, ela é branca, né? Hoje eu estou de camiseta branca. Deixa eu colocar aqui do lado e vai ficar mais fácil para vocês verem, né? Então ela é uma flor toda branca e aí ela tem alguns detalhes no labelo, né? Amarelo e marrom, né? Então o labelo dela que aí chama mais a atenção. Então ela é branca, né? Totalmente branca. E aí ela tem esse labelo amarelo e marrom, né? Então essa daqui é o rocoglossum Subulifolium. Subulifolium, tá joia? Muito bacana, né? E a haste floral dele, olha, longa. Ainda tem muitas flores para serem abertas. E ele normalmente eu cultivo ele também em madeira, né? Então é bem simples, né? Olha só. Cultivo em madeira, uma placa de sanção do campo. E aí a planta se desenvolvendo aí muito bem, né? Colocá-lo aqui. Esse daqui já tinha mostrado para vocês semana passada, mas essa daqui é uma outra planta, né? Aquela que eu mostrei para vocês, ela já seguiu viagem. Essa daqui é irides, né? Laurence. Então olha só. Muito bonito, né? É uma planta aí, olha só. E o que é legal, ela é muito perfumada também, né? É uma planta muito perfumada. Tem um perfume muito forte. Olha só que bonita. E uma haste floral longa, né? Olha, assim, começou a abrir essas flores, né? Ainda tem mais flores para abrir aqui, olha. Muito bacana, né? Então esse daqui é irides Laurence. Olha só. Muito legal, né? Muito bacana. Deixa eu colocá-lo aqui. E ele é muito perfumado, né? Você começa a mexer com ele, o perfume já toma conta de todo o ambiente, né? Muito bacana. Só mostrar aqui para vocês essa outra planta aqui, que é o tetragono, né? O dendróbio tetragono, né? Tetragono porque o bubo dele é quadrado, né? Realmente é quadrado, né? E tem os ângulos retos, né? Então por isso de tetragono. E aqui, eu mostrei para vocês alguns dias atrás, é que florescendo novamente, né? Ele floresceu as outras, né? Os outros bulbos e agora, nesse bubo aqui, está vindo mais duas flores. Teve um outro bubo aqui que está vindo mais algumas flores. Então, ele tem uma floração forte e depois ele vai saindo mais algumas flores aí com o passar do tempo, né? Não é só aquela floração e acaba. Então, ele sai algumas flores, depois ele sai mais um pouco e aí vai diminuindo a sua floração aos poucos. Mas é uma planta aí bem bacana. Essa haste já floriu. Essa já floriu também, mas está vindo mais um botão. Deixa eu ver mais essas daqui. Essa daqui está florescendo, mas floresceu e está vindo mais um botão. Então, ela tem uma floração aí, não vou dizer sequencial, mas ela floresce, dá uma floração forte e depois vem mais algumas outras sequências, uma sequência de alguns botões. Então, esse daqui que eu mostrei para vocês é o dendróbio tetragono. Agora, eu vou mostrar aí os pleurotales, né? Tem alguns pleurotales aqui bacanas para a gente mostrar. Essa daqui é a Marta, olha só. Essa Marta, essa planta, eu mostrei para vocês alguns dias atrás. Ela estava florida, né? Então, diminuiu, caiu todos os botões, ela floresceu. E agora, ela está dando uma segunda leva de floração, né? Então, Marta normalmente faz isso, né? Então, ela dá uma floração e depois, de algum tempo, se o clima está legal, o clima está favorável, ela dá mais uma floração. Normalmente, ela acaba dando duas florações. Olha só. Então, vocês vejam aqui, eu vou dar uma virada na planta, a planta é enorme. E aí, praticamente todas as folhas, elas estão com botões, né? Inclusive, até essa folha mais velha aqui, olha. Então, todas elas estão aí com botões, todas as folhas, olha só. Muito bacana, né? Então, esse daqui é um dos pleurotales gigantes, né? A pleurotales marta, olha só. E essa é a Marta tipo, né? Da forma tipo. Por quê? Ela tem aqui, no caso, as pétalas dela são amarelas, né? Então, o Renato, lá do Paraná, ele estava mostrando esses dias atrás uma flava, né? E eu tenho aqui uma outra que ela é rosa, né? Então, aqui, onde que as pétalas são amarelas, elas são rosas. Mas ela deu poucas flores esse ano, porque eu transplantei e dividi ela no ano passado. Mas também ela segue a mesma sequência, só que ela é todinha rosa, né? Muito bonita também, né? Muito legal. Então, esse daqui é o pleurotales marta, tá bom? Vou mostrar um outro pleurotales aqui, que abriu hoje a flor também. Esse daqui é o gargantua, né? Olha só. Esse daqui, dentro dos pleurotales gigantes, ele é o que tem uma flor maior, né? O tamanho da flor é um dos maiores, né? Olha só. Então, esse daqui é o pleurotales gargantua. Olha só. Então, uma flor aí muito bonita, um vermelho muito forte. E esse daqui é quase... Ele veio como... Não sei se esse daqui tá como um dark. Deixa eu só ver se esse daqui tá como um dark. Não, ele tá como gargantua mesmo, gargantua tipo. Então, olha só. Vou mostrar pra vocês. Então, o labelo dele é amarelo, né? Olha lá. Muito bonito, né? Então, esse daqui é o pleurotales gargantua. Legal? Então, o pleurotales também grande. E esse daqui é um dos que tem a flor maior, em termos de tamanho, né? Ele é uma das maiores flores aí de pleurotales. Bacana? Deixa eu colocá-la aqui. Com cuidado. Pronto. Aqui, deixa eu mostrar uma outra... Um celogine também, que é um celogine não muito comum nas coleções. Mas é o celogine pukela, né? Olha só. A flor dele aqui, ó. É uma flor branca também, né? Deixa eu ver se eu fico... Ah, vou colocar no meu rosto que eu acho que ela fica mais fácil de aparecer. Então, aqui, ela é a pukela. Então, ela tem uma haste floral, vai abrindo as flores em sequência, né? Então, até aqui em cima, ela fica aí, mais ou menos, uns 60 dias abrindo flores, né? Porque ela é sequencial. Abre uma, murcha uma, abre a outra, murcha outra. E assim, ele vai abrindo toda a haste floral. Então, ele fica aí, aproximadamente, uns 60 dias aí florindo, né? Então, é uma planta muito bacana, né? Então, esse daqui é o celogine pukela. Um pouco diferente da maioria dos celogines, que abre a haste, né? Toda. E aí floresce todo de uma vez. Não. Esse daqui, ele vai tendo uma floração sequencial. É bem diferente e a duração da floração dele é muito grande. Bacana? Ó, aqui, ó. Já tá abrindo uma outra flor aqui. Não tá aberta ainda. Então, ele vai abrindo uma flor por vez, né? Bem bacana. Esse daqui é o celogine pukela. Deixa eu colocar aqui. Que hoje a mesa tá bem tumultuada. Porque tem várias plantas grandes, né? Pra gente mostrar. E essa daqui, olha, também é uma planta já comum pra vocês aí, pra maioria, né? Que já cultiva. Essa daqui é a Ludisia discolor, né? Então, a planta aí, normalmente, é comum nas coleções, né? Uma planta que eu já tenho há bastante tempo. Dá pra perceber, né? Olha só como que ela tá, né? Aqui ela tem aí quatro frentes, cinco frentes floridas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco frentes floridas. E tem uma aqui que já floriu. Então, essas daqui são a floração maior. Então, ela aqui, o pessoal normalmente chama ela de orquídea pipoca, né? Porque ela é branca e tem esse labelo amarelo, né? A ponta da antera ali, a amarela, né? Então, acabam chamando ela de pipoca. Então, olha só. Uma planta muito bacana. E só a planta em si só, né? Pelo colorido das folhas, né? Então, tem esse colorido vermelho com um dourado, né? Quando a folha tá mais nova, né? Muito bonito. Então, só a planta em si, ela já é muito bonita, né? E com a floração, ela já vem aí, é a cereja do bolo, né? Então, essa daqui, olha só, é a Ludisia discolor. Tá bom? Aqui dando ainda, mostrando o ar da graça. Olha aqui ainda, o Plurotales Nuda, né? O Saueri, né? O Nudo White, que se chamava. Esse daqui agora é o nome correto dele, é o Saueri. Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito flores, nove flores. Né? Muito bacana, né? Então, ele aqui, ele tem essa, ele é amarelo, né? Um amarelo clarinho e as pétalas dele são vermelhas, com vermelho listrado, né? Um vermelho clarinho, muito bonito também. E o labelo com amarelo bem forte, né? Então, esse daqui é o Plurotales Saueri, né? Então, olha, cheio de flores ainda. Uma planta pequena e a quantidade de flores que ele tem, muito bacana, né? Pequena que eu digo pela quantidade de folhas, né? Mas é conforme ela vai crescendo, porque mesmo nas folhas antigas, ele repete a floração. Então, por isso que ela fica cheia de flores, fica muito bonita, muito legal. Né? Então, esse daqui é o Plurotales Saueri. Vou mostrar aqui pra vocês também uma quiloquista, né? A primeira quiloquista que abriu flores esse ano. Então, essa daqui é a quiloquista javânica. Ela veio até como Plurotales, como quiloquista pariche, né? Mas, na verdade, quando ela abriu flores, né? Ela não é a pariche. Então, provavelmente, aqui ela é a javânica, né? Então, é a primeira quiloquista do ano. Tem várias com haste floral, mas a primeira que abriu foi essa, né? Então, essa daqui é a quiloquista javânica, né? Então, essa daqui é uma planta da minha coleção. Essa daqui ela não está à venda, mas as outras estão. Unifera, pariche, nacornumpanomense e também a viridiflada sakura, tá joia? E essa daqui é a uma espécie diferente, que é a quiloquista javânica, tá bom? Só pedir um favorzinho pra você. Tem um bubofilo que está ali, que eu acabei não trazendo ele, eu ia trazer. Ele está ali, é um amarelinho pequenininho. E aqui mostrar pra vocês é que continua a floração da maxilária densa, né? Olha só. Maxilária densa, olha só a quantidade de flores, né? Por isso do nome dela, né? Que dá esse buquê, fica bem adensado mesmo, né? Olha só. Então, essa daqui é a... Deixa eu só colocar essa outra planta aqui. Pronto. Essa daqui é a maxilária densa, né? Então, olha só. Muito bonita, né? Muito bacana. E ela daqui ainda continua a floração dela. Essa planta aqui está bem cheinha mesmo e com vários botões aqui abertos ainda em abrir, né? Então, essa daqui, maxilária densa. A planta que eu pedi pra minha esposa pegar é um bubofilo, né? Então, esse bubofilo aqui é o sulfúrio, sulfúrium. É o bubofilo sulfúrium, né? Então, é um bubofilo pequeno, né? Então, aí a gente coloca aí como próximo, pode-se dizer aí, não vou dizer uma micro, né? Mas ele é um bubofilo pequeno. Mas, olha só. Ele é todo amarelo, né? Então, por isso do sulfúrio, né? Então, esse amarelo, muito bonito, né? Então, ele é todinho amarelo. Olha só. E cada um desse daqui, ele forma esse... Normalmente, o pessoal, ele estava classificado como cirropétron, né? Então, esse tipo de floração. Mas, cada parte dessa é uma flor. Então, isso daqui é um buquê, né? Então, cada um desse daqui é uma flor. Cada um desse é uma flor. E ela abre todo ao mesmo tempo. Olha só que linda. Então, esse daqui é o bubofilo sulfúrio. Tá vindo mais uma haste floral aqui. E é uma planta bem bonita, né? Essa planta aqui está bem, bem saudável, bem legal, bem bacana. Bubofilo sulfúrio. Tá jóia? E ele tem um perfuminho. Não é desagradável, mas olha só. E um perfuminho fraquinho. Bubofilo sulfúrio. Bubofilo sulfúrio. Tá jóia? Mas olha só.